Aplausos para a diretora Camburão. Recolham... Recolham apla... Recolha o aplauso, porque não é meu aniversário. Eu vim aqui fazer um anúncio, porque eu quero apresentar a vocês um homem que vai trazer virilidade, masculinidade para homens frouxos como vocês. Senhoras e senhores, eu quero apresentar... Beto Murão! Ô, cacete! Toda vez é isso e roubar um pedaço da minha fala? É, o Beto Murão, sim. É, o Beto Murão. Senhoras e senhores, Beto Murão! Vocês têm uma bobeira. Poxa vida, é o Zezé de Camargo. Sabe que o cara é artista, mas... Lindo, Zezão, bonito e gostezão! O que é isso? O que é isso, Lourival? Essa é a minha plateia que começou. Boa tarde, galera. Primeiramente, eu queria dizer que é um prazer estar com vocês aqui. E, segundamente, dizer que eu respeito todo mundo. Os velhos, os estrangeiros, as bichas... É! Foi só uma vez! Vai lá, linda, faz a empolgada agora! Faz a traficante gay aí! Eu acho incrível! Ai, eu sou muito safadora, os seus longas. Ai, será que eu posso assim pegar no seu bíceps? Ei, 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 mestre Yoda! Nesse sabre de luz, só quem toca sou eu. É, ele só faz longas. Ele não mexe com curtas. Sai fora daqui, Regininha! Nada mais nada, chispa! Eu entendi. Dona Camburão, Dona Camburão, desculpa incomodar, mas se a Regininha é o mestre Yoda, quem serei eu, o time Chewbacca? Grrrr, grrrr! Ai, menina, vou te contar que eu tô começando a achar essa camburona um pouco simpática depois que ela resolveu trazer Beto Mourão pra cá. Então... Mas é isso, é isso que eu tava tentando falar, sabe? Nossa, quando eu enxergar aquele marginal vindo na minha frente... Ai, querida, mas eu já vou avançar no pescoço dele e dar uma mordida pra ficar aquela marca pra eu já mostrar pras piriguete que o macho é meu. O que é isso, chucheta? E depois, querida, eu vou morder o muque dele e ficar de pendurada até a minha boca dar gangrena. Beto! E vou chegar bem manhosa, bem chaninha, bem sonsa, enjoar, né? Chucheta, você não tá ouvindo. E soltar o meu miado da gata. Chucheta, você não tá me ouvindo. E aí, ele vai sair desesperado correndo atrás de mim, querida. E depois, eu vou sair rolando pelo chão a que desce o chilindrá, querida. Até não sobrar pedra sobre pedra. Chucheta, você não tá me ouvindo. O que foi, piada? Chucheta, você tem que falar alguma coisa sobre o pátio, porque senão eu não tenho o que dizer pra você. Eu falei. Falou nada. Eu vou ficar rolando pelo pátio até o muro ficar só no chapito. Chucheta, ele não tá no pátio, mulher. Ele tá lá no refeitório. No refeitório, Reginia. Vianda, maquiagem, maquiagem. Peraí, deixa eu ver se eu entendi bem. Quer dizer que o Beto Mourão veio até aqui... Murão. Mourão, favorito. Mourão. Mourão. Então, o Beto Mourão veio até aqui pra fazer um laboratório, porque ele está fazendo um filme novo, ele vai nos estudar, é isso mesmo? É. É. É, é, é isso, é, 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 é. Ele vai fazer o laboratório pro filme novo dele e também vai dar uma oficina pra vocês. Ei, mas por que ele vai dar uma oficina pra gente se a gente nem somos borracheiros? Como? Deixa de ser burro, Paraguai. Oficina é um tipo de curso, entendeu? Ah, então quer dizer que ele vai dar uma oficina e vai dar o curso. É. Esses artistas adoram dar o curso. É. Acontece, acontece. Mas antes, eu quero ter uma palavrinha a sós com o Beto. Vem comigo, Beto. Sim, claro. Se levando. Vem comigo que no caminho eu trago isso, Beto. Boa sorte. Boa sorte. Cuidado, fã, chupa, cabra. Cadê? Cadê? Cadê meu marginal? Cadê, gente? Que marginal? Que homem, o Beto Mourão? Aham. Chegou tarde, boneca. Ele, ó, escafedeu-se, foi embora e de camburão. Não pode dar notícia assim pra ela. Não! Calma, ele vai estender a toalha. Não! Não! Calma, calma. Sabe que a menina passa mal. Ei, cuidado com o joelho no chapim. Por Deus, essa cena foi digna de Oscar e sorte que ela tá com uma calcinha larga. Obrigada. Nossa, os outros presos estão enlouquecendo com você. Meu Deus! Eu escapo de qualquer tiro, porrada e bomba. Mas de mulher é dureza escapar, viu? É! Peraí, eu soube que o senhor tem 15 filhos com 15 mulheres diferentes. É verdade! Que isso? Mulher é meu ponto fraco. Sabe que o segredo de um filme é ter uma boa de uma bela mocinha? É verdade isso, a mocinha sempre é importante. Presente! Chegou a atriz. Tudo bem? A tristeza da família. Você pode me chamar pro seu filme, tá? Eu tô aberta pra escalação. Prazer, chucheta, mas pode me chamar de caça-treta. Biscate, rapariga, tudo eu gosto. Olha, eu tinha pensado numa mocinha, mas não assim tão... Linda. Rústica. Ah, rústica? Não sei o que que é, mas eu gostei. Ei, seu Beto Mourão! Nossa! Que tal, assim... Uma atriz mignon. Pra você jogar pra todo o teu lado. Vamos, Capitão. Linda, eu vou te dar um tapa que você vai cair pra um lado só. Para de dar de cima do meu marginal, hein? Calma, calma. Calma que tem morão pra todo mundo. Olha, eu gosto assim de uma mocinha chaveirinho, mas eu prefiro uma mocinha chaveirão. Oi? Opa! Chaveirão. Não tô interessada, não, tá? Chaveirão, não, né? Sapatão. É, Cassandra, sapatão. Eu tô nem um pouco interessada, tá, meu querido? Tá tudo ótimo. Aliás, eu vou reclamar com a direção. Porque meu mau humor, minhas regras, tá, galã? Galã querendo me comer? Vê se eu posso. É. Não pode? Tem que agradecer a Deus. Não é a fruta que a Sandra gosta, não. A fruta dela, Beto... É limão. Ai, gente, a fruta dela é limão e minha fruta qual que é? A fruta dela é banana caturra. Mas como é essa banana? Torta pra direita. Olha, super choque! Marcinha, você tá proibida de entrar na minha sala. Você não pode entrar sem ir de supertão. Você atrapalhou. Eu tava quase pegando no murão do Beto. Mas você tava dando em cima dele. E qual o problema? Qual o problema? Mas você dá em cima de todo mundo. Você quer todo mundo. Isso não pega bem pra você, Lázaro. Eu já dei em cima de você? Não, nunca deu. Eu já te cantei por um acaso? Não. Eu alguma vez cheguei perto de você e falei assim... Ai, eu quero esse co... Nossa. O quê? Se bem que... O quê que é? Você é interessante, sabia? Sim. Você fez a harmonização facial. Que isso, Lázaro? Tá maluca? Eu, hein? Alô? Sou eu, a Marcinha. Eu posso estar maluca. Tô de bigode, mas sou a Marcinha, tá? Eu posso estar maluca por você, de repente. Porque te reparando bem assim, com esses belos glúteos, sabe? Esse seu jeito. Sabia que você é muito melhor de Marcinha do que de Marco, sabe? Qual é, meu irmão? Tô me estranhando, porra! Perdão, perdão. Perdão. Eu tive um lapso. Foi... Passou, passou. Mas vamos ao que interessa. Carcereiro Marcos, o senhor está proibido de me interromper quando eu estiver dando as minhas investidas. Mas você estava perdendo o controle. O cara é famoso, pô! Famoso por não pagar a pensão dos filhos. É por isso que ele está preso. Caraca! Mas isso é pica, hein? O nosso galão paraguaio... Tá. Ele vai ser o herói que vai salvar a mocinha que está amarrada. Tá. Tá. Estão preparados? Silêncio no Chilindró. Action! O que é action? É ação em brasileiro. Tá, tá, tá. Vai. Pode ir. Action. Tá. Socorro! Moça! Moça! Socorro! Por Deus, ela engoliu um gato! Corta, corta. Vamos ter que fazer de novo. Não, peraí, moço. Não tem como você vir me salvar, não, seu Beto Mourão. Porque eu e Chupa Chupa, a gente não tem química, né, viada? É, mas será se de repente não era bom deixar ela assim amarrada? Eu vou amarrar a bicuda na sua cara. Nossa, como ela é grossa! Assim não vai dar pra eu fazer o papel do vilão. Eu tô aqui me concentrando. Vamos concentrar? Tá. Ai, tá. Corta, corta. Olha só. Você precisa de mais verdade, sabe? Sentimento na cena. Então tem que maquiar o gogó da Xuxeta. Olha! Porra! Me chamaram de truqueira, velho, lazareta. Então é o seguinte. Chegou a sua hora de brilhar, Regininha. Tá preparada? Tô muito bem. Vai lá, gente, Regininha. Dá tudo agora, dá tudo de cima. Regininha, não dá conta de mim. Só quero ver. Vai. Tá, vamos lá. Atenção. Vai, Action! Ai, eu não queria ficar com o bandido. Mas você demorou tanto. Ei, por Deus! Ela tá me falando que me colocou chifre. Não pode. Ai, chifre fica. Não, mano, não pode não. Tira a moral do herói aí, mano. É, tira minha moral. Pois é, olha só. Corta, corta, corta. Olha só. Você tá faltando feminilidade. É homem. Você tá faltando um pouco de pureza, sabe? É periguete. É, assim não dá uma mulher, uma mocinha de verdade. Ela tem que ter uma mistura de devassa com recatada, sabe? É assim. Ô, louco! Poxa, que saudade. Vai sempre, hein? Deu boa pirata, meu irmão. Nossa, matou a mosca no rabo dela. Você me deu um tapa na bunda. É, foi pra ilustrar o exemplo de uma mulher de verdade, sabe? Alguma pergunta? Ah, eu tenho uma pergunta, sim. Pode falar, coração. Eu tenho uma pergunta. Eu queria saber se um homem de verdade, por acaso, pode ter 15 filhos e não pagar pensão alimentícia pra ele. Meu Deus, é verdade isso? Peraí, 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 cara, peraí. Você fez isso, cara? Não. Perdeu um fã. Ô, louco! Agora você ficou sem ação! Que isso, meu filho? Atenção! A serviçal tem razão. Oi? Tem homens que não têm ação na vida e nem ação em outras coisas também. O seu tempo aqui no Chilindró chegou ao fim, Murita. Guarda, leve-o. Tchau, que Deus o abençoe no reino da glória. Meu presídio, minhas regras. Poxa vida, que decepção. Ele era o meu herói. Eu nem sabia o nome dele no começo, mas ele virou meu herói. Como é que eu vou me inspirar agora? Inspira em mim! Que faço a multiplicação, o milagre de multiplicar todos os pombos lá do pátio pra matar a fome de vocês!